Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade então se assim é bom Pro cabra se convencer E é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Alguém se deseja rever Saudade até que assim é ruim Eu tiro isso por mim E vivo dois a sofrer Ai quem me der a volta Nos braços do meu xodó Saudade assim faz joelho E amarga que nem geló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade então se assim é bom Pro cabra se convencer E é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Se a gente vive a sonhar O amor que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim E vivo dois a sofrer Ai quem me der a volta Nos braços do meu xodó Saudade assim faz joelho E amarga que nem geló Ai ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Ei, ei, ei Ai, quem me dera volta Pros braços do meu xota Saudade assim vai rolar Que a marca aqui vem gelar Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar O meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Meu, 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 meu Mali Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. 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 Mãe, Mãe, Mãe.